Macaco tipo unha O macaco tipo unha é utilizado para elevação de cargas com pontos de apoio a partir de 20, 25 e 30 milímetros de altura do solo, dependendo da sua capacidade de elevação. É muito utilizado para a movimentação de máquinas e equipamentos, pois o uso da unha simplifica a elevação de cargas muito próximas ao solo para a colocação de cavaletes ou tartarugas de movimentação. Os modelos como o MU-5000 e o MU-10000 possuem catraca articulada, que proporcionam maior liberdade de movimentos durante a elevação. Além disso, o topo do macaco também pode ser utilizado normalmente para elevação de cargas, como um macaco hidráulico comum. Todos os modelos de macaco tipo unha da Bovenal possuem válvula de sobrecarga, que impedem o usuário de levar cargas maiores que a capacidade nominal do macaco. Legenda Adriana Zanotto